Bom, beleza Pichilinga? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa Lenda dos Campeões E como vocês podem ver do meu lado ali direito ou esquerdo, sei lá, tem um Voltorb Lembra que eu pedi pra vocês no último episódio que colocasse comentários de pokémons elétricos muito rápidos Pra utilizar no último ginásio, que é de água, né? Então a gente pode utilizar aí um bem legal Então, eu separei aqui algumas sugestões que me deram de pokémons elétricos rápidos Então vamos nessa, ó, a Zebrinha, vocês falaram da Zebrinha, eu vou mudar a tela aqui pra eu poder ler melhor A Zebrinha, vocês falaram da Zebrinha, vocês falaram da Gavantula, o Jolton e o Electrode, vocês falaram ele O Electrode tem base 150 de velocidade, cara, isso é muito rápido, tá? Porém, o problema do Electrode é que ele tem HP, a base, né? HP 60, ataque físico 50, defesa física 70 e a defesa, o especial ataque e defesa especial 80, tá? Ou seja, é muito baixo Ele é rápido, mas qualquer tapa ele já era, ele é papel Então aí não rola, entendeu? Eu gosto de me termo aqui Embora ter um Voltorb aqui do meu lado me enchendo o saco Foi coincidência, tá? Foi só coincidência ele tá aqui Porque eu ia começar a intro e ele apareceu Foi só mais na trollagem pra vocês acharem que eu ia fazer com o Electrode E não, eu acabei escolhendo o seguinte Eu pensei, tá, o Jolton, o Jolton tem base e velocidade 130 E o ataque especial dele e defesa especial até que é boa, tá? O restante é ruim, mas até que é boa Só que o Jolton a gente já usou ele em algumas séries, né? Então eu falei, não, vamos atrás de outro Gavântula, a gente nunca usou uma Gavântula Gavântula é bem legal, tem velocidade de base 108 E a mesma coisa de especial ataque, comparado com o Jolton também é bom É 97, não é tão bom, é médio, bom Mas o restante também é muito baixo O HP é baixo, ataque físico é baixo, defesa é baixa Defesa física, né? A defesa especial também é baixa, tá? 60, ou seja, a Gavântula também é meio papel Então aí eu olhei, olhei e falei, mano Outra coisa é o seguinte Já tem tempo que vocês estão me pedindo a Zebrinha, né? A Zebrinha, pois é E aí eu falei, não, vamos fazer a Zebrinha Vamos fazer a Zebrinha Porque a Zebrinha tem base de velocidade 116 É muito bom O ataque, ela é atacante físico E isso é muito bom também Tá, atacante físico Ela tem base 100 de ataque físico O restante é meio baixo também, tá? O HP é 75 A defesa física é 63 O especial ataque é 80 E o especial defesa é 63 Eu tava dando uma olhada aqui na Universidade de Pokémon Bom, e eles colocaram ali Sugestão de natureza tímido O que eu não entendi Porque a base A base de ataque A maior base de ataque dela É o ataque físico Não é o ataque especial E aí o tímido A gente sabe que favorece a velocidade E desfavorece o ataque físico Que é justamente o que ela tem De melhor ali Mais porreta Então assim, talvez seria melhor o Jolly Igual o Zeus, né? Que favorece a velocidade Desfavorece o ataque especial E aí a gente trabalha o ataque físico Deixa eu até Deixa eu ver os ataques que ela aprende aqui A zebrinha Bom, pelo que eu tô olhando aqui Na Pokédex Eu acho que eles colocaram ela como Recomendam ela como tímido Porque um dos melhores ataques, né? De elétricos são especiais Como por exemplo o Volt Switch Que é muito bom, né? Que você ataca, né? Você usa o Volt Switch Ele ataca e depois você pode trocar o Pokémon Isso é muito bom Thunderbolt também Que é um dos mais fortes Então também pode favorecer Então a gente pode trabalhar a natureza dela E também Os EVs, né? Então a gente tenta ali Colocar mesmo que ela tenha a base Se não me engano A base 80 De ataque especial A gente pode tentar fazer ela Ela Como se diz? Fazer ela bonitinha aqui No especial Bom Vamos tentar fazer isso É uma sugestão Vamos ver como é que fica Eu vou aceitar essa sugestãozinha aqui Vamos chocar esse ovo Por que que eu estou Eu preparei ali no segundo andar, cara? Vocês estão vendo que está em dois Luxeo, né? Tem um Shinx e um Luxeo brindando Porque um deles eu capturei, né? Nos vídeos anteriores Quando eu estava atrás de fazer O nosso Luxe Ray Certo? E aí Eu vi que A gente Tinha capturado Um Shinx Tímido Ah, beleza então Porque ele está no grupo Grupo é Grupo de Ground Pokémon Ground Não Ground, não É Field, na verdade Se não me engano é Field, né? Ah, então Eu acho que Aí eu peguei Bridei Então tem que nascer aqui Um Shinx Macho Aí ele vai nascer Com a natureza tímido E a gente pode bridar então Com a Zebrinha A Zebrinha A gente vai lá No bioma que ela nasce E tenta capturar Uma Zebrinha lá Será que vai dar bom, cara? Ela com especial ataque Espero que sim, né? Eu dei uma olhada Aqui realmente Não faz sentido um pouco Pelos status Base status dela Mas faz sentido Quando você analisa Os ataques Os elétricos Realmente os melhores São especiais ataques E se você parar Pra pensar O Thunderbolt mesmo O power que Thunderbolt tem É muito superior A, por exemplo Ao Wild Wild Charge Que é físico E ainda causa Dano de De Recoil No próprio Pokémon Ou seja Ele ataca E recebe dano também O Fênix Igual aos ataques Do Fênix Enfim Vamos chocar esse ô Vamos ver se vai dar certo Deixa o likezão Show Enquanto passa essa intro E bora lá Beleza, galera Nasceu o machuzinho Show Então Esse macho aqui Vamos dar uma olhada Nos IVs dele Ahn É Vs Não IVs E coloca pra mim No comentário Galera Nossa Que IV ruim Mas tudo bem Pelo menos Pelo menos A gente pode tentar Trazer um IV melhor Né Quando ele for Bridar com a zebrinha E aí galera Coloca pra mim No comentário O que vocês acham Olha Veio um outro ovo Vamos dar uma olhada Nesse ovo Vamos colocar de volta Isso aqui E V5 Olha Melhor hein Melhor Gostei mais desse Agora tinha que ver se é macho Né Vou deixar aí na minha equipe Vai aqui né Então vamos Vamos lá no A zebrinha nasce que piora mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui É na savana né cara A gente encontra lá na savana Então Savaninha Show Ela aparece Que dia É a night Ih Vou te esperar anoitecer Então Opa Beleza Já apareceu uma aqui Eu fui tomar umas aguinhas ali Relaxar no sofá Enquanto esperava ficar de noite Porque eu não ia ficar andando aqui à toa Então vamos nessa A zebrinha Olha rapaz Já é evolução cabulosa E meus pokémons estão tudo cavalo Então qualquer tapa aqui Já derrota Então vamos pegar a PC Eu não tenho nenhum falso sweep ainda Prime kill podia ter né Falso sweep Mas beleza Anabelle na verdade né Nossa Anabelle Bom Anabelle já tá com os EVs Eu acho Deixa eu ver EVs EV6 Tá 100% Então pode ser ela mesmo Ela que vai derrotar esse sapecote aqui É macho É macho Então a gente teria que dar um probleminha Pra fazer o brinde Vamos lá Vamos fazer o que aqui Um shadow Shadow Um shadowzinho Mais um Eu acho que mais um Já derrota hein cara Então vamos Nossa quase que eu lanço A parte mal ali mano Aí eu ia ficar chateado Vamos lá Lembra que a gente tem que capturar A fêmea Mas né Vai que Eita Deixou paralisado ainda Sapeca Bora 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 Tá enquanto isso Deixa eu dar uma olhada em volta A gente encontra outro Deixa o like galera Deixa o like pra ficar Não ficou Nazareno Vai girar farigue ali Acho que a gente vai ter que dar mais uma voltinha no fundo ali Bora Bora Fica 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 Boa Capturamos Maravilha Tá Agora Vamos voar com o nosso Santo Long E ver se a gente encontra outro Vamos lá O bom que ele também é elétrico né galera Então assim O brilho já tá pronto ali E hoje eu quero sair já Nesse vídeo com ele no ovo já Chocado Com a natureza que a gente precisa Nem que eu prolongo um pouquinho a noite aqui Entendeu Que eu tô gravando a noite Eu tô bem cansado Inclusive Tô gravando depois da live Então a galera que tava na live lá Coloca pra mim em comentário Eu tava na live Volta Beijo pra vocês Obrigadão aí Pra vocês que estão acompanhando as lives lá na CubeTV Valeu Se você não sabe Tá perdendo Para de bobeira cara Acompanha lá Eu sempre quando eu faço live Eu aviso no Twitter Eu tô fazendo de 3 a 4 lives por semana na CubeTV No final do dia E que que é isso E Eu sempre aviso no Twitter Então você tem que me seguir no Twitter Pra você ficar dizendo Ah mano também não tem Twitter Faz Twitter Faça Twitter E aí você aproveita e acompanha todos os seus Seus youtubers favoritos Olha rapaz Saiu Olha só E é macho Saiu o Shinx já Então beleza galera Esse é isso que a gente vai usar Tá Porque esse aqui já tem uma natureza Natureza não Uma É Um Uns Ives Melhores Né Pelo menos Especial ataque Daí a gente põe um Death Note nele E já fica tudo Suss Mano Cadê Zebra Não tem Zebra Só pra carinha mais Eu tô sozinho no server Daí não Eita Meloeta Meloeta apareceu aqui E Daí galera Não aparece tanto Assim Pokémon Se eu ficar movimentando Do jeito que eu tô Movimentando rápido Vamos lá Vou movimentar um pouquinho Mais devagar Na verdade Capturei aquele macho Galera Mas nem precisava Né Porque Só se eu tivesse um dito E nem dito eu tenho Porque o dito Que eu usei na série Até hoje Foi tudo emprestado Eu sou obrigado A capturar uma fêmea Não tem o que fazer Tem que ser fêmea Olha Eu vou parar de voar Porque realmente Sozinho no servidor Fica meio ruim Eu vou ter que ficar andando Aqui Vamos embora Opa A gente colocou umas portinhas Aqui do nada Véi Tem agora Opa A portinha Parecer o cavalo No fundo Beleza Vamos lá Feminha 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 Por favor Feminha Feminha Boa Miserenta Vamos lá Então Acabei colocando Pokémon Hava Colocar a Anabelle Que aguente a primeira Porada Não afetou ela Maravilha Vamos lá Shadow Snicks E Não foi Agora foi Boa Tira bem pouquinho Mas acho que Se a Anabelle Não vou arriscar Não vou Dar aquela curada Boa aqui Vamos de novo Putz Não Não Espera aí Não Graulite Sai Vou colocar a Anabelle Direto Cara Esse aqui Está no level 41 É pesado Bora Isso Segura Segura Anabelle Deixa ela no vermelho Mais uma vez Beleza Spark Muito forte Tá Mas já está bom Já está legal Eu acho que Nesse level De HP Já dá para a gente Fazer uma Paradinha massa Vamos lá Então Respeita a soberania Do Zeus Galera Deixa o like Para a Feminha Ficar já Ficou Ficou de primeira Maravilha Então Vamos lá Então Vamos lá em casa Que a gente ainda tem tempo Foi bem rapidinho Maravilha Vamos Vamos ver a natureza Dela E do machinho Que a gente captura Capturamos dois Brave Pequeno E comum Então Outro Brave Nossa Cagada Dois iguais Tá beleza Então Agora é o seguinte A gente tem que Fazer isso aqui E Eu acho Que a gente vai ter que pegar Já um Cadê Um Aqui Aqueles não estão bugados Um desses dois Ah galera Me perguntaram Monta Por que você não levou o Blink Para o último ginásio Você lembra que ele também é Dark E o Blink Poxa Né Ele Pegaria vantagem no ginásio Galera Vocês acreditam que eu esqueci do Blink Blink Me perdoa Mas eu esqueci de você Cara Me perdoa Blink Na moral Na moral Tanto é que eu não vou esquecer Eu vou levar A nossa Beth Para esse ginásio Porque ela tem Thunder Punch Irmão Thunder Punch Vai ser muito bom Ahm Pedra da Eternidade Então Nesse bichão Apesar que É E vamos ver Como é que está Os Os revés dela Especial ataque Nossa Muito bom Cara Assim Defesa especial E velocidade É horrível Né Mas o especial ataque Está bom Quem sabe Né Quem sabe Não vai Não vira Desse jeito Vamos lá Vamos deixar o Bridge O nosso Luxo Esse é o nosso Luxo Não é nosso Luxo É o que estava Bridando apenas Tá Então Vamos deixar Esse aqui Foram que se Bridaram ali Agora Então vamos colocar Zebrinha aqui Fêmea Shinks Macho Beleza Colocar os Bichão aqui Pra fazer Aquela Aquele amor Da vida Beleza Vamos lá Então Vamos colocar Aqui Deixa eu ver Se está funcionando A Shinks Está apaixonado Loucamente A zebrinha Está loucamente Só acho que Está meio Desproporcional Esse tamanho Né Ainda bem Que a zebra É a fêmea Então Tá bom Vamos lá Senão nem Aguentar A vida E Eu acho É isso Vamos esperar Sair um ovinho E aí Né Um ovinho Aqui De bom A gente vê Deixa eu reorganizar Minha Caixa 1 Aqui O fênix Que está aqui Beleza Esse zebrisco Aqui já pode ir embora Colocar ele Na box Aqui Aqui um jota Que a gente capturou No início da série Galera Mas ele não Tem a natureza Boa Não O gamabunta Está aqui Anabelle Está aqui Tal Dialga Deixa aqui Também poderia ter Levado o blue Né galera Ele tem um crouch Também No último ginásio Eu vacilei Podia ter levado Um monte de pokémon Que a gente já tinha No ginásio E é isso Galera Beleza Sabe o que a gente Podia fazer agora Também Enquanto Vai esperando Nascer um ovo A gente podia Chocar ovos Chocar os ovos De sandá Em busca Do sayadinho Não esqueceu Pelo menos Essa box Acho que Dá tempo De chocar Enquanto Libera um ovo Lá em cima Então bora Vai Beleza galera Os ovinhos saindo Aqui E mais uma vez Sem Sem super sayadinho Ops Percebo Errado Então bora Vamos de novo Vamos trocar aqui Então Colocar esses Lazarenta Aqui Eu tô O que a gente vai fazer Hein galera Pra ter esse Sayadinho Sapeca Na nossa vida Tá saindo Tá saindo Saiu nenhum Saiu nenhum Não é pra tristeza Da galera Meleca Tá Eu acho que até Depois de ter chocado Esses dois Fileiras de ovos Talvez Até já tenha Algum ovinho Lá em cima Vamos Eita Eita Vamos dar uma olhada Lá Vamos torcer Já vou deixar Todos os ovos De sandá Aqui Porque a gente aproveita Os passos Mas Sobe Aí Ih rapaz Tá na azul ainda Tá roxo Tá roxo Tá quase Tá quase Acho que então A ordem seria Mais ou menos Uns três ovos Vai umas três levas De ovos Pra gente pegar Então Um ovo Da zebrinha Vamos lá Tá saindo Tá saindo Mais um Terceiro Quark Ah Não veio o super Sayadinho dessa vez Galera Oxi Olha E eu vou tentar Fazer dessa forma Tá Às vezes quando eu ver Oportunidade de chocar Mais ovos Olha Dá até pegar Mais uma fileira Quando eu ver Oportunidade de pegar Mais ovos Tipo Na verdade Chocar ovos Dentro de um vídeo Aleatório Igual eu fiz agora Eu vou fazer Tá Acho que vai dar Uma boa E aqui Acho que agora Já deu Tá no amarelo Ainda Vem 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 Vocês estão Devagar Ah não Aí Ah boa Três aí Aí sim Moleque Aí sim Deixa eu até Chocar uns Os ovinhos Aqui de sandáia Também Que a gente aproveita E fica deixando Só um ali Vamos lá Agora quero a zebrinha Beleza galera Saiu então Blitzley Blitzley Fêmea Que inclusive Por favor Já coloca pra mim No comentário O nome dela Vamos dar uma olhada No IV Pelo amor de Deus Olha Especial ataque Bom 24 Já ajuda Velocidade de 10 Não é lá Essas coisas Mas beleza Mas beleza Olha só Oita Oita Vamos lá Então Não veio nenhum Dos safados Salafrados Dos bichos Mas pelo menos A gente pode então Chocar mais um Quem sabe não é esse Grande sapecote E vamos dar uma olhada Nela Vamos ver se você realmente Veio tímido Veio tímido Massa Tamanho comum Então beleza Já tá um tamanhozinho Ok Show Agora Uma coisa Eu esqueci de dar uma olhada Olha que bonitinha Nossa zebrinha galera Olha que bonitinha Que massa Coloca pra mim no comentário O nome dela Eu esqueci de dar uma olhada Nos ataques Dessa nossa amiga Vamos dar uma olhada então Aqui o site sugere Thunderbolt Volt Switch Que são bons ataques elétricos Overheat Para ser ali Um de fogo Para surpreender Também com Hidden Power De grama Deixa eu ver Como é que a gente consegue Então por favor Informação sobre a zebrinha Pokédex Vamos ver como é que a gente consegue Esses ataques Ai minha nossa Tá então Vamos lá Então pelo que eu tô vendo A gente vai conseguir A maioria Thunderbolt Que eu tô ali Thunderbolt é por TM O Volt Switch Também é por TM Rapaz Já fiquei preocupado O Over Overheat Rapaz Como é que ela aprende Overheat É por TM Também É por TM Da vida Não sei Verdade Hidden Power Aí no caso de grama Seria bom Mas é isso E aí a gente vai tunar o que A gente vai tunar Especial ataque Então a gente já dá para treinar ela Lá na torre fantasma Velocidade Então a gente treina Em batalha com Deixa ela segurando o tornozelo Já Já vamos arrumar aqui Se liga Cadê a zebrinha? Cadê você zebrinha? Fica aí fora já para ficar feliz Já vamos colocar então Para ela segurar A tornozeleira Isso aqui treina os EVs de velocidade Tá aqui show E a gente treina ela lá Na torre fantasma Então ela já pega velocidade E ataque especial Ao mesmo tempo Olha que bonito Caraca Ela corre muito legal A animação Ela é muito legal Vamos ver Tentar ir para ela Ah que bonitinho Eu quero uma zebrinha Dessa minha vida Que bonita Ela tem um rabinho Um cotoco Não eu gostei demais dela E a feminha Estava com saudade De ter uma feminha Na minha equipe Porque a gente já está Tendo mais é macho Eu acho que a gente Não precisa mais Então já está com bons EVs Não bons Mas eu já peguei carinho Com essa feminha Então não quero Nem ter a chance De pegar outro Opa Outro Outro ovo Para não dividir carinho Beleza E aí a gente vai treinar Então é isso Especial ataque Velocidade Deixar ela ali Quem sabe Como esfera da vida Um life orb Também Ela vai tomar uns recoil Mas quem sabe Ela fortalece ainda mais Os ataques dela Agora a gente precisa Dar uma olhada Realmente os ataques Dela tudo por TM A gente teria que ver Que o Volto Switch Eu já usei O nosso maravilhoso Outro Pokémon O Luxray Que com certeza Vou levar Para o ginásio Então vamos dar uma olhada Agora é hora De tentar comprar Vamos ver se a gente tem A gente tem grana No último ginásio A gente farmou muita grana Então pode ser Que a gente tenha alguma coisa Avalanche não tem E outra coisa Também que é interessante É que o Mané Aqui trocou o ataque Do Não tem Do Oh peraí Eu não queria um Sword Dance Eu não estava querendo Sword Dance Eu já comprei o Sword Dance Acho que eu estava querendo Eu estou com muita grana Eu vou comprar um Sword Dance Porque eu acho que Algum Pokémon meu queria Se eu não me engano Tá E tá Enfim E Eu troquei Cara O Gamabonta não aprende Terremote se não me engano Não aprende Eu vou dar uma olhada Daqui a pouco Mas acho que ele não aprende E o Mané aqui Foi Tocou exato Fez igual com os deuses Trocou Para o ginásio lá Exatamente O que a gente não podia Bom O Richard Ela aprende por 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 level Vamos lá Último aqui então Lá vai Nossa Olha lá É muito azar Vou ter que fazer Esse em off aqui Ou em live né Para pesquisar isso aqui Para o próximo episódio Haja paciência Amigo Vamos dar uma olhada Lá Vamos ver se Se realmente eu fiz besteira Subiu 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 Vamos lá então É PC Cadê 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 O nosso lindo e maravilhoso Gamabonta Por favor Fala pra mim Que eu É Eu tirei o terremoto Aqui atrás de terremoto De novo Mas olha Mula Vou avisar né Para os participantes Quem Quem achar Terremoto aí nos tem Me avisar Né Mas vamos ver aqui também O que ele aprende aqui Soca e ataque Mas vou colocar né Não quer nada Quais são os ataques Que tem aqui Não Ouvitutor aqui Não E aqui Exorcistro é bom hein Cara Não E aqui para finalizar Não Beleza Mas é isso aí galera Temos a zebrinha Então bonita Então no próximo episódio Vou tentar Elevar Ela para level Para se transformar Em uma zebrona E Ela evolui Exatamente No level Deixa eu ver Informações aqui Na pokédex Level 27 Ou seja Não demora muito Já fica 27 Boladinha E bonito Beleza Então é só É só chegar no level 27 Que está tudo certo Né Eu estou curioso Para saber o nome Que vocês vão dar Para a nossa zebrinha Tá bom Forte abraço Tamo junto Sorria mais para ti Com o amor dos seus sonhos Provavelmente eu vou treinar Os EVs dela Em live Então me segue no twitter Quando rolar uma live Eu caio por lá Se eu não estiver jogando Pixelmon Estiver jogando outro jogo Não fica pentelhando Tá Que isso E não fique pentelhando não Tá bom Que aí Quando É porque assim Na live eu sempre jogo Que aquele momento Me deu vontade Entendeu Mais ou menos isso Beleza Forte abraço Tamo junto Sorria mais para ti Com o amor dos seus sonhos Até o próximo vídeo Aqui no canal Fui valeu